A parte de educação, você pode atribuir isso ao Gramsci, eles são realmente geniais, a gente não pode subestimá-los jamais. Eles vêm do Lenin e do Marx falando, não, vamos na porrada, vamos na revolução, não, não é na revolução não, vamos pegar na parte intelectual, as pessoas vão virar socialistas sem saber. E são, porque eu achava que era, não, é desfaçatez, não é possível que a pessoa seja assim. Eu cheguei a ver professora de direito, que eu falei, como vai ser o marido? Eu me divorciei, eu tenho que me dedicar à sua causa. E a gente não acredita nessas coisas, mas hoje as pessoas já devem conhecer a gente assim. E a universidade, que deveria ser o templo do saber, acaba se transformando no templo das trevas.